Estamos de volta com o programa na Mira e olha só, quero chamar o WhatsApp aqui, coloca aqui na tela. Vamos lá, meu diretor, solta aí. Oi, bom dia, sou do Careiro da Vásia, estamos pedindo socorro. Aqui o tráfico está tomando de conta da comunidade na BR 319, quilômetro 13. Porto da Barça, os bandidos de Manaus estão se mudando para esta comunidade. Gente, meu diretor, a gente tem que ir lá no Careiro da Vásia. Não é a primeira vez que mandam denúncias sobre o tráfico de drogas lá, né? Não é a primeira vez e pelo que está acontecendo, é algo que vai aumentar lá neste município. A gente precisa ir lá e mostrar a realidade dos moradores, porque é inaceitável, gente. É inaceitável, a gente sabe que no interior do estado, o interior do estado é o seguinte, A gente sabe que o efetivo é pequeno, a gente sabe que muitas das vezes o morador não tem como se comunicar E a gente precisa sim ser esse porta-voz, não só da comunidade, mas principalmente dos municípios. E o meu diretor está acabando de falar aqui no meu ponto, que é esse o projeto do Namira em 2020. Nós levarmos a nossa estrutura até o município, até o interior do estado, Para mostrar aquilo que a população está sofrendo, principalmente na mão dessa criminalidade que não tem fim, gente. Não tem fim. Mata um bandido, parece que aparece oito, né? Parece que nasce oito. Pelo amor de Deus. Vem pra cá comigo. Nós vamos pra Parintins, onde a polícia prendeu um homem que comercializava drogas no bairro da Francesa. Ele usava um menor de idade para passar os entorpecentes aos compradores. E aí, meu amigo, os dois foram encaminhados para a delegacia do município. Simples assim, quem traz as informações é o Rony Belchior, na tela do Namira. Olá, Luiz. Olá, você que acompanha o programa Namira desta sexta-feira, tanto em Manaus quanto aqui em Parintins, tá bom? A nossa audiência é muito boa aqui na cidade de Parintins. É por isso que o programa Namira vem alcançando expressivos números na audiência. Mas olha, Luiz, aqui em Parintins, na noite de ontem, tá? Na noite de ontem, por volta das dez da noite, a polícia militar realizava uma ronda ostensiva aqui nesta área da cidade onde eu estou. Eu estou no bairro Francesa, no final da Avenida Amazonas, olha só. No final da Avenida Amazonas, inclusive ali ao fundo, não é esse o tema da nossa matéria, mas ali ao fundo é a Lagoda Francesa, só que está seca, tá? Está seca da manhã de hoje. É o seguinte, nessa área aqui da cidade, é uma área muito movimentada porque tem vários bares. E na noite de ontem, a polícia militar realizava aquela ronda ostensiva básica, tá? Como é de costume, quando observou uma atitude suspeita de um adolescente. Um adolescente de 13 anos de idade, isso mesmo, só isso. 13 anos de idade, ele circulava aqui entre os bares, nessa área aqui da Francesa. Então, os policiais resolveram abordá-lo, né? Ele ficou suspeito, ele ficou nervoso e tal, resolveram abordá-lo e fazendo uma revista básica no adolescente, encontraram com ele seis trouxinhas de uma substância, supostamente, possivelmente, aliás, pasta base de cocaína, tá bom? Ao perguntar de quem seria, ele acabou entregando seu comparsa, o Raimundo Augusto Santarém, de 18 anos de idade. Ele indicou onde o Raimundo Augusto estava, os policiais foram até lá e deram voz de prisão ao Raimundo Augusto. Por quê? Porque também com ele foram encontradas mais quantidades, tá? Mais quantidades de produto entorpecente da mesma espécie que foram presos com o menor. Os dois foram levados à terceira delegacia de polícia aqui de Parintins, para os atos, né? Serem lavrados todos os atos legais e eles estão, a partir de agora, à disposição da justiça. Agora eu vou chamar a atenção, hein? Um de 18 anos que tem muita coisa ainda pra viver e um de 13 anos que deveria estar na sala de aula estudando, mas estava vendendo drogas. Foto com você, Luiz, aí no estúdio. É isso mesmo, Rony Belchior, 13 anos de idade, meu irmão. 13 anos de idade tem que estar estudando, não tem que estar no meio dessa situação toda, não. Vem pra cá comigo baixinho que tem WhatsApp aqui na nossa tela. Quero fazer uma denúncia do município de Urucará. Está entregue às baratas e esquecido na saúde também. Nós vamos pra Urucará. Nós vamos acompanhar a realidade da população deste município, porque é inaceitável, gente. É inaceitável, tá certo? Chamo dar de assunto. Vocês sabem que o mês de dezembro é reservado para o combate ao abandono e maus-tratos dos animais. Pois é, de janeiro a outubro, Manaus teve um aumento no número de maus-tratos a estes bichinhos. Neste período, foram registrados 264 casos. Sabe quem vai contar pra gente essa história? É a Debinha, na tela do Namira. Este número refere-se a quase um caso por dia e representa um aumento de 51,7% em comparação ao mesmo período do ano passado, que registrou 174 casos. A Mini é uma das muitas pessoas que ajudam no combate aos maus-tratos de animais na capital. Ela leva gatos, por exemplo, para serem castrados nesta ONG no bairro Aleixo, na zona centro-sul. Inclusive, há pouco tempo, eu tive um dos meus gatos, ele foi envenenado. Eu não sei quem foi, eu presumo que tenha sido algum vizinho da rua de casa. Mas, assim, a gente evita, né? A gente tenta fazer de tudo para que isso não aconteça. Apesar de parecer óbvio, algumas condutas adotadas por donos de animais podem ser consideradas maus-tratos, como, por exemplo, deixar o cachorro ou o gato em um local incompatível com o seu tamanho, exposto ao sol por um longo período de tempo sem iluminação e sem ventilação. Segundo Kennedy, presidente da ONG Anjos da Rua, além de ajudar no controle populacional, a castração também evita abandono de animais. Nós recebemos dezenas de denúncias todos os dias. Infelizmente, nós não temos abrigo ainda. A instituição tem esse projeto de controle populacional. Nós temos um programa de rádio que informa a sociedade, dicas de saúde, denúncias de abandono e maus-tratos. Nós tentamos informar a sociedade, suporte de formações médico-veterinária. A gente consegue ajudar as pessoas com coisas simples, né? Temos alguns animais resgatados pela ONG. Infelizmente, são milhares precisando. A delegada de crimes contra o meio ambiente e urbanismo, DEMA, Carla Biagi, reforça a importância da denúncia. Que se dirijam até a delegacia, trazendo fotos, vídeos, testemunhas, qualquer tipo de prova do crime de maus-tratos. Nós vamos iniciar o procedimento e vamos iniciar as investigações. Se comprovar dos maus-tratos, o infrator pode receber uma pena de três meses a um ano de detenção e pagamento de multa. É, meus amigos, tem gente que gosta tanto dos bichinhos, né? E tem gente que maltrata, que faz esse tipo de situação. Meu Deus, é inaceitável, gente. Pelo amor de Deus. Vem pra cá comigo, deixa eu te trazer uma novidade. Olha só, você que sempre teve curiosidade de acompanhar, né? As situações que acontecem em um aeroporto, né? As fiscalizações, como é que é apreendido a situação da droga, né? A situação de transportar coisas ilícitas. Meus amigos, deixa eu te dizer, hoje, com exclusividade da equipe da TV em Tempo, nós vamos trazer uma matéria mostrando a fiscalização da Receita Federal no dia seguinte ao Black Friday norte-americano. O Alex Costa mostra o trabalho por trás das portas do maior aeroporto de cargas do país. Exclusivo, meu amigo. Não, você não está entendendo. É exclusivo esse material. Hoje, no nosso Jornal em Tempo, às 6h20 da noite ou tarde já. Eu acho que já é da noite, né? Já entrou a noite. Eu já vejo o sol se apagando, né? Então, é a noite. Eu vou te dar só uma lasquinha, tá certo? Aqui na tela. Coloca aí, meu amigo. Dia a dia no aeroporto como você nunca viu. As equipes de reportagem da TV em Tempo tiveram acesso aos bastidores do aeroporto internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus. Fomos muito além do setor de embarque e acompanhamos o trabalho da Receita Federal, da Polícia Federal e da Alfândega. Nesta sexta-feira, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo, aqui na TV em Tempo. Rapaz, eu e toda a equipe tá assim, ó. Que boca aberta, meu amigo. Esse material é exclusivo para o nosso Jornal em Tempo. Às 6h20 da noite, você não pode perder. O Alex Costa fala inglês, né? Fala com todo mundo lá, ele que é europeu. Tá certo? É uma coisa muito bacana, muito linda desse vídeo. Tá certo? Você só vai ver onde? Só no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite, aqui no canal 10.1. Fechando a semana com chave de ouro, meu povo. Tá certo? Cadê? Olha aí, ó. Meu Deus, que coisa bacana. Eu vou estar grudado na tela para assistir o Jornal em Tempo hoje. Agora, deixa eu te dizer o seguinte. Eu quero agradecer a você que me assistiu na segunda, na terça. Na quarta, na quinta. E hoje, aqui na tela da TV em Tempo, eu quero reforçar que eu vou comer a feijoada da Dona Maria. Tá certo? Feijoada da Dona Maria, eu vou lá comer, vou levar a equipe toda. Tem que ter muito prazo. Tem que ter muito prazo para a gente comer lá. Tá certo? Porque eu preciso... Eu vou fazer um vídeo de lá, meu diretor. Meu diretor, eu estou dizendo que a gente vai fazer um vídeo de lá, comendo lá na casa da Dona Maria. Tá certo? Ó, meu povo. Eu quero pedir para você, encarecidamente. Se divirta. Quer ir para o balneário? Vai para o balneário. Tá certo? Quer ir para os clubes? Pode ir para os clubes. Né? Quer ir para o interior? Quer viajar lá? Quer ir lá na... Como é que é? Isso que me esquecia aquela praia lá? Do outro lado do Iranduba? A Sutuba, Paricatuba. São praias bonitas. Se diverte. Mas não vai misturar bebida com o volante. Tá certo? No caso aqui do baixinho, é volante também? Da moto? Não, né? É guidon, né? Não, guidon é de bicicleta, né? O que que é? É guidon também? Ó, não misture bebida com guidon. Tá certo? O baixinho sempre toma ali de esface, toma um melzinho para tirar o bafo. Entendeu? Então, minha gente, não vá se complicar durante o final de semana. Eu quero ver você assistindo o programa Na Mira na segunda-feira. Tá bom? Eu espero você. Fique aqui no rapaz, a nada de errado. E antes pela sombra, o que pode ser o próximo a entrar na mira. Valeu!